Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero mostrar pra vocês uma casa fantástica aqui no condomínio Sense, na praia de Shangri-La. Uma casa no estilo neoclássico que tá lindíssima. Vem comigo! E se você gostou desse vídeo, me segue pra ver mais. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo. Tchau!